Cama, mesa e banho aqui no Brás com o melhor preço é distribuidor. Fica comigo até o final, roda a vinheta! Já cheguei no maior distribuidor de cama, mesa e banho aqui do Brás. Pode ter certeza, fica comigo até o final. Sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojistas de maior competência e credibilidade do Brás, de Goiânia e do Nordeste. Clica aqui embaixo, www.cacadobraz.com.br e fique por dentro e fique nos grupos. Isso mesmo, quer receber a sua mercadoria com a maior segurança, comodidade e facilidade? Compre das lojas que o Cacá indica, inclusive aqui o Atacadão Três Irmãos. Eu vou mostrar peças, vou mostrar itens aqui, gente, que custa aí R$ 2,50. R$ 2,50, tão curioso? Querem descobrir? Vem comigo! Amigo, essa manta, por exemplo, custava R$ 25,00 ou R$ 28,00, né? R$ 25,00. R$ 25,00, gente, tá em promoção no Atacado. R$ 20,00, gente, R$ 20,00, é isso mesmo. R$ 20,00 é o lugar que vende mais barato. Eu já tenho vídeo aqui no YouTube, então vocês vão se deparar agora com a maior variedade. É isso mesmo, Laércio? Isso, muita variedade, tudo bem, Kaká. Mais uma vez aqui, não é isso? Pra trazer as novidades, né? Gente, vamos começar com toalha? Toalha agora, né? Tá chegando aí verão, primavera. Olha a variedade de toalha. Laércio, nós temos toalha aqui a partir de quanto? A partir de R$ 22,00. A partir de R$ 22,00. Rapaz, eu peguei uma toalha agora há pouco, perfumada. Senti o cheiro dela. Essa daqui, essa custa quanto? Primeira linha, R$ 40,00. Primeira linha, gente, ó. Primeira linha, R$ 40,00. Mas se você ver a toalha, olha isso, ó. Eu vou fazer assim, ó, pra vocês verem. E a de R$ 22,00, Laércio? Ela tá aqui, no outro corredor, vou pegar pra você. Tá aqui, ó. Maravilha, maravilha. Gente, toalha nós temos pra todos os gostos, todos os bolsos, a partir de R$ 22,00. Se você revende, você pode revender uma toalha dessa, R$ 49,99. Com certeza, com certeza. Vai sair na frente ganhando dinheiro. Ó, pega aqui essa vermelha, né? Gente, olha essa toalha. Só R$ 22,00. Mas a gente tem uma variedade bem grande. Temos toalha de R$ 45,00, temos toalha de R$ 40,00, temos toalha... E toalha de rosto? Toalha de rosto tem aqui também. Maravilha, vamos lá. Olha só, a partir de quanto, Laércio? R$ 10,00. R$ 10,00. A partir de R$ 10,00, toalha de rosto. Ô, gente, nós temos aqui também aquelas toalhas pra você bordar. Bordar. Não é isso? Isso aqui, gente, é maravilhoso. Quanto que tá uma toalhinha dessa assim, Laércio? R$ 2,00. R$ 2,00, gente, R$ 2,00. Olha essa aqui, que linda. E essa? Essa daí tá saindo R$ 6,00, varejo. Certo. Dá pra fazer até R$ 4,50 no atacado. R$ 4,50 no atacado. Aqui você encontra de tudo. É o maior distribuidor do Brás, porque olha, a variedade de fronhas que eu tenho. Tudo isso aqui é fronha, capa pra sofá, capa pra colchão. Uma capa de colchão dessa custa quanto, Laércio? Solteiro dá pra fazer a R$ 25,00. Certo. E casal. Casal, R$ 30,00. R$ 30,00, gente. R$ 30,00 no casal. Lembrando que esses preços que eu tô falando são valores de atacado, tá? Valores de atacado. Olha só, capa pra colchão. Nós temos uma variedade. Olha, essas capas, por exemplo, nós temos do item mais popular ao item mais sofisticado. Não é isso, Laércio? Gente, olha, fronhas estampadas e fronhas lisas a partir de quanto, Laércio? Então, fronhas a partir de R$ 10,00 na microfibra. Vamos lá, vocês querem ver cortina, lençol, rede, tapetes, capa pra almofada. Olha, eu tô com uma capa pra almofada aqui. Essa é a famosa 3D, é isso? Essa daqui é a geométrica. É a geométrica? Gente, olha que capa de almofada. Ela já vem com o zíper, né? Aquele zíper disfarçado. Ó, você quase nem encontra. Gente, uma capa dessa... A geométrica tá R$ 25,00, mas eu tenho a de 13 suede. Esse modelo R$ 25,00, esse modelo aqui, ó, no suede, a partir de R$ 13,00. Olha, você tem uma variedade muito grande. Mostra aqui as almofadas já, né, já... Já pronta? Com o enchimento. Olha como fica lindo, gente. Olha como fica lindo. Então, capa de almofada, a partir de R$ 13,00, é o lugar mais barato do Brás. Vem comigo. Tapete, gente. Olha a quantidade de tapete. Olha, eu vou te dar uma dica pra você começar a ganhar dinheiro revendendo até mesmo aqui no Brás. Porque tem muita gente que revende aí nas ruas que vem buscar aqui. Compra aqui. Não é isso, Laerte? Eu conheço algumas, mas não posso revelar, gente. Não posso revelar. Olha só, tapetes nesses modelos assim, geométrico, tem a partir de quanto, Laerte? Geométrico, eu tenho aqui a partir de R$ 50,00. A partir de R$ 50,00, gente. R$ 50,00. A partir, tá? Esse aqui, por exemplo, Laerte? Esse daqui é o tamanho médio, 2 por 1,5. Esse daqui é R$ 90,00. R$ 90,00. Barato demais, gente. Um tapete desse por R$ 90,00. Você revende aí a R$ 199,90, com certeza. Com certeza. Esses peluciadozinhos aqui, Laerte, nós temos a partir de quanto? A partir de... Eu tenho ele de R$ 20,00 no beira de cama, que é o R$ 50,00 por R$ 60,00, R$ 90,00. E esses aqui eu tenho 1 por 1,5 para R$ 45,00. Olha, tenho esse tamanho. Esse aqui é o beira de cama? Esse é o 2 por 1,5. Ah, esse já é maior. Esse aqui sai para a sala. Isso. Isso. Maravilha. E tem aqueles menores que você pode pôr aí na frente da cama para a gente pisar no tapete. Quanto? Aquele lá está saindo R$ 20,00. Gente, o tapete aqui é a partir de R$ 20,00. Olha, vem para esse lado aqui, que aqui é o quê? Cortinas? Isso é lençol americano. Ah, lençol americano. Gente, eu tenho um lençol daqui. Olha, maravilhoso. Ó, jogo de lençol... Jogo sabana, né? Sabana. Americano. Quanto, Laércio? 600 fios. Esses aqui, casal. Sai a R$ 100,00 o casal. Casal por R$ 100,00. Aí tem Queen King. Atacado faz R$ 90,00. Atacado faz R$ 90,00. Tem todos os tamanhos. Tem todos os tamanhos? Queen King. É solteiro, casal? Opa! Opa, gente. Não perca a oportunidade, não. Vem para cá. Você está pensando em abrir uma loja de cama, mesa e banho? Ou está pensando em agregar os itens daqui da Três Irmãos? Atacadão Três Irmãos na sua loja? Pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro, porque aqui é o melhor preço do Braz. Vem comigo. Olha aqui, você pode comprar até de fardo. Fardo de pano de prato. Mas vamos lá. O preço. Quando eu falei que tem itens aqui a partir de R$ 2,50, é porque você pode levar quatro panos de prato por quanto, Laerte? Sai a R$ 2,50. Maravilha. Seria 4 por 10. E esse é o famoso? Pé de galinha. Pé de galinha, que é o melhor. Gente, é o melhor e todo mundo procura esse pano de prato. Aqui é uma variedade bem grande de cortinas. É isso? Isso, isso, isso. Cortinas. Cortinas nós temos de todos os tamanhos. É a partir de quanto, Laerte? A partir de R$ 80,00. A partir de R$ 80,00. Cortina de todas as cores, lisas, com detalhes. Temos os acessórios aqui também, os varões. Tem varão aqui. Tem varão também. E essa montanha de tapete aqui, Laerte? Tudo muito barato. Sai por apenas a tacada aqui, R$ 140,00 o grandão. Esse aqui é quanto por quanto? 2 por 2,5. 2 por 2,5. Só R$ 140,00? R$ 140,00. Gente, tem hora que eu não entendo o preço, mas eu acho barato demais. Olha só o tamanho. Isso, muito bem, Laerte. Eu gosto de ver assim, ó. Tapete 2 por 2,5, R$ 140,00. Eu já paguei quase R$ 500,00 num tapete desse. E aqui só R$ 140,00. Precinho de atacado pra você revender aí. R$ 350,00, tranquilo. R$ 350,00. Não é isso? Tranquilo. Maravilha. Quer ver mais novidades? Vem comigo. Eu iniciei meu vídeo mostrando manta. Manta. Gente, aquela manta que eu peguei bem no início do vídeo, microfibra? Microfibra. Olha só. Que manta linda. E aqui nós temos várias cores. Custava R$ 25,00 no atacado. E agora, Laerte? R$ 20,00. R$ 20,00. Gente, essa mantinha, ela é aquela manta gostosa que dá pra você dormir em todas as estações. E boa pra viajar também. E boa pra viajar e boa pra revender. Você revende uma dessa aí a R$ 49,99, tranquilo. Pagando aqui só R$ 20,00. Vem comigo. Falei pra vocês que eu ia mostrar as mantas de sofá, mas eu não posso deixar de mostrar essa passadeira ali, gente. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Toda rendada. Olha isso. Olha, eu vejo essas passadeiras aí a R$ 80,00, R$ 90,00. Quanto que tá uma passadeira dessa aqui? R$ 35,00. R$ 35,00, gente. R$ 35,00. Olha que... Nossa, linda demais. Aí você tem também a opção das toalhas vermelhas. Que olha, uma mulher tava aqui agora há pouco, uma cliente da loja. Ela levou quase 50 peças, tá? Já garantindo aí pro final do ano. Já garantindo a conta. Não é isso, Laerte? Olha que linda. Olha que toalha linda. É rendão. Rendão. Essa toalha custa o quê? R$ 50,00? Aqui não. Aqui você vai pagar R$ 25,00 só. R$ 25,00, gente, nessa toalha. Laerte, eu sempre gosto de mostrar esse pedacinho de tapete aí, que é pra fazer fotos, provador, né? Isso. Pra fazer... Aqui você usa a sua imaginação pra várias formas. Quanto custa um... A metragem disso aqui é o quê? Ele é R$ 60,90. R$ 60,90? Quanto custa? Fica R$ 35,00. Gente, eu vejo o pessoal vendendo aí a R$ 60,00, R$ 70,00 um pedaço de tapete desse. R$ 35,00. R$ 35,00. Aqui pra você fazer as suas fotos pra divulgação, isso de qualquer segmento, se é roupa infantil, se é feminina, se é acessórios, você joga num tapete desse, fica bonito. Qualquer produto que a pessoa revende, pode dar aquela incrementada, fica lindo. Exatamente, exatamente. R$ 35,00? R$ 35,00. R$ 35,00. Agora, olha, novidade tem aqui pra não acabar mais. Cobre leito. Cobre leito nós temos solteiro, casal, queen, king, todos os tamanhos e a partir de quanto? Lá é atacado. A partir, eu vou falar do de casal, mas aí você tem ele solteiro, casal, queen e king, super king também. Certo. Esse daqui você vai pagar apenas R$ 90,00 no de casal, primeira linha, tá? Nossa, primeira linha. Lembrando que é a primeira linha, né? Sim. A gente só trabalha aqui tanto com a segunda linha, pra quem quer uma coisa mais acessível, com a primeira linha, se a pessoa gostar de uma coisa mais requintada ali, mais... Lógico, lógico. Exatamente, exatamente. A gente tem aqui também. É gosto e gosto, tá? Mas tem pra todo o público. Tem pra todo o público. Não é isso? Então R$ 90,00 no atacado. Gente, lembrando que nós vendemos atacado e varejo. Eu sempre falo, quem ganha mais é quem compra mais. Você compra no atacado? Você quer quantidade? Vem pra cá, conversa com a gente. Nós temos tanto o Laerte, como temos vários colaboradores aqui pra te atender, com o maior carinho. Agora, vamos lá. Falar de fabricante. Nós somos pioneiros, nós somos fabricantes das mantas mais desejadas. Inclusive, eu que tenho pet em casa, né? Pra quem tem pet em casa, pra quem tem cachorro, pra quem tem gato em casa, é uma maravilha essas mantas, né? Isso. Aqui a gente tem mantas, gente, a partir de R$ 25,00. Olha, essa daqui é... Nossa, essa daqui é top, linda e ela é dupla face, tá? É verdade. Se você enjou desse lado aqui, parte pro outro lado aqui, ó. Olha só, uma manta dupla face. Fabricação pela Três Irmãos? Fabricado pela Três Irmãos. Ah, maravilha. Essa daqui é mais sofisticada, essa custa quanto, Laerte? Essa daqui, ela tá saindo a R$ 50,00. R$ 50,00, gente. Uma manta desse tamanho, R$ 50,00, dupla face, é só a que é quem é fabricante. Você não encontra em outro lugar. Eu vou te falar uma que eu vi aqui de R$ 25,00 e que eu já comprei por R$ 65,00 aqui no Brás. Isso mesmo. R$ 65,00, só não posso falar ontem, senão o povo me pega. Gente, vamos lá, continuando. Olha essa manta, gente. Isso aqui, olha, meu sofá, ele se mantém sempre, né, sempre arrumadinho, sempre... Porque eu tenho meus pets que sobem em cima do meu sofá e essa manta é maravilhosa. Essa custa quanto, Laerte? R$ 25,00. R$ 25,00 uma manta desse tamanho. Sabe por que é tão barato assim? Porque nós somos fabricantes, fabricantes dessas próprias mantas e a gente envia para todo o Brasil. Você quer quantas peças? Já me responde. Quer 50? Nós temos, não temos, Laerte? Tem até 300 peças, mil peças. Quer mil peças? Se pedir mil peças, a gente tem. Vai montar a sua loja só de manta, vem para cá, conversa com a gente. Não é isso? Isso. E aí nós temos uma variedade bem grande. Temos em cores, temos xadrez. Gente, manta a partir de R$ 25,00. Lembrando que é a partir. Temos de R$ 25,00, temos de R$ 35,00. Temos aquela de R$ 50,00. Isso. Não é isso? Então são todos os preços. Mas olha, eu não posso deixar de falar. Três peças, cobertor, Queen, Casal, Solteiro e King, a partir de R$ 35,00, vem comigo. Olha só, eu falei que eu ia mostrar mais novidades. Eu tenho kit banheiro, três peças, jacar, por R$ 20,00. R$ 20,00. Mas antes de mostrar essa peça, vamos para a rede, que todo mundo fica desesperado. Olha, eu tenho uma rede de todos os nomes aqui. Tem até a rede Big Brother. Tem a rede Big Brother. Tem até a rede Boost Boy. Boost Boy. Tem a qual mais? A Tieta. A Tieta também. E tem o rede a partir de quanto? O preço mais barato de rede. O mais barato é aqui, na Tacadão Três Irmãos. Você vai pagar R$ 35,00. Numa rede? Numa rede. Tieta, essa rede suporta até 80 quilos. Rede, gente. Rede, gente. Rede. Olha, R$ 35,00. A partir de R$ 35,00. É o lugar que vende mais barato ou não é? Sabe por quê? Somos fabricantes. E quando é fabricante, a gente sai na frente. Quanto mais fios, quanto mais suportar peso. Olha essa, bem trabalhada. Essa é a pernambucana. Olha que linda. Essa é a pernambucana? É. Olha que rede linda. Olha que rede linda. Eu acho lindo quando tem essas franjas assim, ó. E essa custa quanto, Laerte? Isso daqui não vai nem dar muita diferença. R$ 10,00 de diferença. R$ 45,00? R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00. Olha essa rede. Tá presente. Rede boa assim que eu falo. Você quer dar um presente. Sim, sim. Quer surpreender. Quer surpreender? Aí você vai comprar essa rede aqui. É a Buxo de Boi. A Buxo de Boi, que é aquela bem grande. Isso conta quantos quilos? Bem grande. Tamanho família. R$ 300,00, tranquilo. R$ 300,00, tranquilo. Eita. Serve até para os nossos plus size e nossas plusesas. É. É isso? Ó, gente, ó. Deixa eu te falar. Mas antes de mostrar esses três kits, eu tenho um jogo também no algodão. Solteiro, casal, Queen e King a partir de R$ 35,00. O solteiro R$ 35,00. Casal a partir de R$ 40,00. É isso? É, mas aí eu consigo fazer esse de solteiro a R$ 30,00. Opa! A partir de R$ 30,00. Todas essas novidades. Agora, para fazer mais barato ainda, três peças. Olha, uma, duas, três peças, jogo de banheiro, para você comprar por R$ 20,00 e revender por quanto, Laerte? É R$ 39,00, R$ 49,00. Ah, não. Tranquilo. Eu revenderia uns R$ 49,00. R$ 49,00. É, gente, olha, vou dar uma dica para vocês, né? Vocês, a gente sempre fala 100%, 100%, é quando você... 100% seria comprar por R$ 20,00 e vender por R$ 40,00. Só que você teve os gastos para vir até aqui. Você teve gasto de condução, você teve alimentação. Você tem que tirar todos esses gastos e colocar no produto que você está vendendo. Isso, isso, isso. É isso para você não ficar no prejuízo. E aí você vai ter um capital de giro aí equilibrado. É isso? O envio a partir de quantas peças, Laerte? A partir de R$ 500,00 em compra, a gente consegue enviar. Certo. Na loja, no atacado, a partir de seis peças, a gente já considera preço de atacado. Ótimo, ótimo. Agora se a pessoa comprar, vou comprar só seis peças. Você me envia? Sim. O cliente pagando todo o frete direitinho, a gente envia seis peças sem problema. Ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha, a gente só não perde venda. Só não perde venda. É isso aí. Então, Laerte, mais uma vez. Obrigada. Gente, aqui é o lugar certo para você comprar, o lugar certo para você ter uma oportunidade, pagando pouco, compre para a sua casa, como para revender. Mas eu te dou sempre uma oportunidade para você empreender. Trabalhe para você e venha comprar aqui no Atacadão Três Irmãos. Beijos e próximo vídeo. Tchau. Tchau.